Meu nome é Olga, eu comecei a fazer o coaching, eu estava bem mal, no primeiro dia eu sempre dizia para os meus filhos que a mãe está mal, eu disse que a mãe está mal mesmo, porque quando a mãe diz que a mãe está mal, a mãe está. Eu não tinha vontade para nada, não tinha vontade de conversar com eles, deitava, dormia, dormia a tarde toda, o dia todo, de noite deixava a casa aberta, dormia até 9 horas, quando eu ia me acordar, acordava, levantava, daí que eu via que a casa estava aberta, e aí depois comecei a fazer o curso, assim, melhorando, aí emagreci 3 quilos no começo, então nunca estava. Fui no médico, ele falou para mim, no Laugan, o que a senhora tem? A senhora está em ponto de ganhar um infarto? Ele disse, então muito, eu estava, eu estava muito mesmo, muito. E graças a Deus agora estou me sentindo bem, já estou voltando a fazer o meu serviço, que eu já não fazia mais nada, para mim tanto fazia, se fazia comida, se não fazia, se a casa estava limpa, se não estava, e agora graças a Deus estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo bem, mesmo. Eu tomava bastante medicamento, graças a Deus já deixei bastante, o médico já tirou bastante, só estou tomando um da tiroide e o antidepressivo. De dormir também já não estou mais tomando, já estou dormindo bem, sem tomar, tinha muito pesadelo antes, agora graças a Deus não tenho mais, deito, durmo, meu sono tranquilo, assim como é para descansar mesmo, né, que antes eu não descansava, eu dormia, era só pesadelo, era sonhando besteira, assim, né. Às vezes eu até levantava da cama, agora tinha alguém me chamando, e graças a Deus estou, estou bem. Eu recomendo, quem estiver se sentindo mal como eu estava, pode fazer o curso, que é muito bom. A Maria Lúcia, a Maria Lúcia é ótima, eu adoro ela. Ela, eu acho que todos no curso adoram, ela é uma pessoa muito legal, e eu acho que quem vai fazer o curso não vai se arrepender. Porque eu estava mal, e agora estou, graças a Deus, saio de casa, já vou passear, já tenho vontade de fazer as coisas, de sair, e antes eu nem tinha vontade de sair, eu ia viver só dormindo, e agora, graças a Deus, estou bem.